Olá, se você quer aprender a como reconhecer se você está tendo um início de Alzheimer, fique até o final desse vídeo que vou falar mais sobre isso hoje. Olá, meu nome é William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerati e no meu canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia geral. E se você não quiser ficar de fora e não quiser perder nenhuma novidade, se inscreva no meu canal e clique no sininho. Assim vai receber a notificação de todo o novo vídeo e não vai perder nenhuma novidade. Como descobrir se está acontecendo a doença de Alzheimer ou se está começando a doença de Alzheimer? Esse é um questionamento realizado por muitas pessoas e inclusive pode ser o seu. Se você tem essa preocupação, a principal questão é, você tem que ter noção de que a doença de Alzheimer ela é muito mais comum após os 65 anos de idade. Antes dos 60 anos de idade, ela é bem mais rara, tá? É uma Alzheimer de início precoce, é mais difícil de acontecer, é mais difícil de ser real a doença. Após os 65 anos, problemas de memória já são significativos. Se for antes, tem que se investigar, mas há maior probabilidade que tenha outros elementos que estão atrapalhando a memória. Mas vamos ver item a item do que pode dar um sinal do que pode ser a doença de Alzheimer e quando que esse sinal pode ser normal. Exemplo, perdas de memória. Perdas de memória que chegam a atrapalhar a vida cotidiana ou o dia a dia. Se a pessoa está tendo que anotar tudo numa caderneta, se está tendo que pôr post-it, bloquinhos de nota em tudo quanto é lugar, se outra pessoa tem que ficar lembrando a pessoa de todo pequeno compromisso, de toda pequena informação, isso sim é um sinal de alerta, tá? E quando que isso pode ser normal? Se a pessoa esqueceu de algum compromisso e depois ela própria sozinha conseguiu lembrar. Isso é normal de ver. Bem, outra dificuldade que pode ser um sinal de Alzheimer. Uma dificuldade no planejamento e na solução de problemas. Se a pessoa antes conseguia planejar as coisas e ela sozinha conseguia solucionar problemas e agora para mesmos problemas e pela mesma capacidade de planejamento ela está tendo dificuldades, isso é um sinal de alerta. Por exemplo, se antes a pessoa conseguia fazer uma receita de um bolo de família e ela conseguia seguir a receita normalmente e sair o bolo e agora ela está tendo dificuldade de seguir a receita e não sai mais o bolo igual era ou o X prato da família, isso é um sinal de alerta. Ou se ela está tendo dificuldade em manter em ordem o pagamento das contas da casa, as contas que vêm todo mês, periodicamente, tem dificuldade. Isso é um sinal de alerta. O que é normal? Ter erros ocasionais na hora de manter a conta equilibrada. Opa, teve um a mais nisso, passou um a menos, tal. Isso é normal. Outro sinal de alerta para a doença de Alzheimer. Se a pessoa está tendo dificuldades em completar tarefas familiares, tarefas domésticas ou no trabalho ou de lazer. Por exemplo, a pessoa gostava de jogar algum jogo de carteado ou um jogo de xadrez ou algum outro jogo que ela sempre jogou e ela não está com a mesma habilidade com as regras. Ela vai começar a jogar e ela não lembra muito bem que tal carta com tal carta junta tantos pontos ou que pode fazer tal manobra no jogo ou não lembra exatamente as regras ou se ela fazia um x-trabalho manual com alguma ferramenta. Por exemplo, ela operava uma máquina de furar, que é também parafusadeira e outras coisas. A pessoa tem dificuldade em operar aquela máquina. ou no trabalho, se ela fazia certa tarefa com alguma regularidade e tem dificuldade em executar aquela tarefa, isso é um sinal de alarme. O que é normal? Necessitar de ajuda com novos aparelhos. Tipo, comprar uma televisão super nova, de LED fininha, com um controle cheio de botão, com uma tela que dá um monte de opções e a pessoa se sentir com dificuldade daquilo. Ou tem um micro-ondas novo e tem que programar ele, está cheio de botão. E isso é normal ter alguma dificuldade, tá? O que é outro sinal de alerta? Se a pessoa, ela fica confusa no tempo e no espaço. Exemplo, se o paciente ou a pessoa ou você está ficando confuso em que dia que é hoje, em que mês que é hoje, em que ano que está, aonde que a pessoa está, se ela está em uma casa, ela fala, ah, quando eu vou para a minha casa, mas ela está na casa dela. E se ela começa a ter essas confusões temporais e de espaço, ou tipo, ah, a gente vai fazer isso amanhã, aí já foi feito. Esse tipo de confusão pode ser um sinal de alarme para a doença de Alzheimer. O que é normal? Normal é a pessoa ficar confusa, ah, qual dia do mês que é, ou qual dia da semana é, mas você gasta um tempinho, ela vai e lembra. Bem, você aí que está vendo o nosso vídeo sobre os sinais de alarme para a doença de Alzheimer, escreva nos comentários o que você está achando desses sinais. Você está ficando alarmado com eles? É comum isso. E eu tenho vários pacientes que têm esses problemas e que muitas vezes, ele tem todos esses sintomas que eu estou falando, mas não são doença de Alzheimer. É comum de chegar aqui, às vezes um cara jovem, uns 58 anos, e a pessoa não está lembrando de nada, tá? Cabecinha super fraca. E vai ver, a pessoa está com uma baita, está na depressão, tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, está com uma falta de vitamina, e aí o cérebro fica fraco. Mas não que necessariamente isso seja Alzheimer, especialmente se é jovem. Mas voltando aos nossos sinais de alerta. Se o paciente, ou você, está tendo dificuldades na compreensão de certas imagens, ou na relação espacial, ou no jogo de vista, isso pode ser um problema. Exemplo, a pessoa vai para estacionar o carro, fala, ah, estou com muito espaço, cabe o carro aqui. Não cabe, a pessoa começa a bater o carro daqui na frente para cá, não cabe o carro nem se medir, a métrica do tamanho do espaço é menor do que o tamanho do carro. Ou se ela vê lá, a pessoa ali, vai julgar uma coisa para ela, mas ela está muito longe, não tem noção de espaço. Ela vê uma imagem lá na frente e começa a ver, achar que é outra coisa. Se começa a ter esse tipo de problema de interpretação da visão, e não for problema de visão, isso pode ser um problema, sim, relacionado ao Alzheimer. E o que é normal? ter uma catarata e essa catarata dificultar um pouco a visão da pessoa, tá? Mas a catarata não dificulta a capacidade de julgamento de espaço, o jogo de vista, que as pessoas comumente falam. Se a pessoa também tem dificuldade com palavras, começa a faltar palavras para ela, o vocabulário dela fica curto, é como se o léxico dela ficasse curto. E começa a ter dificuldade para dizer, ah, aquele coisa que fecha e abre, e permite que o povo entre e fecha, é que está querendo falar do portão, e não lembra a palavra portão, sai até porteira, porta, mas não sai portão. Ou então, o relógio de pulso, a pessoa começa a ficar, assim, aquela coisa de marcar a hora que a gente põe no braço, ou, tipo, o relógio de mão, o relógio que não é de parede, e a pessoa vai faltando palavras. Se faltam palavras para a pessoa, vai faltar cada vez mais capacidade de comunicação, e isso é um sinal de alerta muito grande para a doença de Alzheimer. E é muito comum, na falta de linguagem, a pessoa começar a ficar repetitiva. Ela conta uma coisa, aí depois conta aquela coisa de novo, aí depois conta aquela coisa de novo, e a repetição de palavras, fatos, histórias, e o encurtamento do léxico, do vocabulário, é um dos sinais de Alzheimer. E o que é comum em situações? A pessoa esqueceu uma palavra, não lembra de jeito nenhum o nome dela, mas depois ela lembra, e pronto, segue a vida. Um outro sinal de possível para Alzheimer, é a pessoa perder coisas, e não conseguir lembrar os passos atrás para achá-la. Por exemplo, a pessoa esqueceu, perdeu o celular, não lembra onde que foi, mas aí ela vai lembrando, eu estive aqui, eu sentei ali, eu fiz ali, eu fui nesse e nesse local, e aí ela vai buscando aonde ela esteve, o que ela fez, até achar a coisa que ela perdeu. O paciente que possivelmente tem Alzheimer, ele esquece alguma coisa, e ele não sabe nem por onde começar a buscar para encontrar. Ele não consegue dar os passos anteriores, e buscar mentalmente o que ele fez para encontrar aquilo. O que é normal? É perder alguma coisa, ter um pouquinho de dificuldade para achar, mas conseguir achar. Um julgamento diminuído, ou uma perda de crítica, ou um julgamento pobre, isso pode ser, sim, um sinal de Alzheimer. Se a pessoa tem uma perda de crítica, ou tem uma capacidade de julgamento pobre, isso é um grande sinal de possibilidade de se ter a doença de Alzheimer. Exemplo, a pessoa vem alguém para querer vender para ela, logicamente, visivelmente, um relógio falsificado, que tem até o super-homem no fundo do relógio. E o vendedor fala que esse relógio, ele é maravilhoso, ele é um relógio do super-homem, que ele é muito caro, e que você tem que pagar muito por ele, que ele é raro, e vai dar super-poderes. Aí a pessoa, nossa, é mesmo, eu quero! E paga lá, e compra, e vê, porque ela está com uma capacidade de julgar, baixa, reduzida. Ou, por exemplo, aquele pessoal, uma coisa mais real do dia a dia. Um telemarketing liga para o velhinho, e consegue vender tudo para ele. Tipo, a pessoa, o cara lá da net, liga para a pessoa do... é... para ele, e tudo que consegue ofertar, tudo que oferta, tudo que o telemarketing oferta, ele compra, porque ele não está com a crítica. Bem razoável. Compra tudo. Compra pacotes de luta MMA, pacote de canal adulto, pacote de desenho animado, internet de não sei quantos gigas, mas isso, mas aquilo, mas aquilo... não tem mais a crítica, e isso é... vai. E o que seria uma coisa normal? A pessoa tomar alguma decisão ruim, alguma vez ou outra, de maneira esporádica, e ainda assim, ter crítica de que tomou uma decisão ruim. Bom, outro sinal possível da doença de Alzheimer, é a pessoa começar a evitar trabalhos ou atividades sociais fora de casa. Ela começa a evitar encontros sociais, ela começa a evitar trabalhos, atividade social, qualquer coisa que ela vá se... ter que performar, vai ter que mostrar desempenho dela junto a outras pessoas. Isso costuma ser porque ela começa a perceber que está tendo dificuldades, e ela não quer que os outros vejam que ela está tendo dificuldades. E aí, ela... Se ela antes, ela ia, por exemplo, lá, num jogo, e ela sozinha comprava os ingressos para os netinhos todos, conseguia ir com a família, os netos, lá no parque, não deixar perder nenhum netinho, comprava refrigerante, comprava cachorro quente, comprava comida, depois fazia não sei o que, fazia um programa em família, onde aquela pessoa dava conta de controlar tudo, depois, ela não está dando conta de fazer isso mais, e isso é um sinal de alerta, e ela procura evitar de fazer porque ela começou a ter dificuldades. O que seria normal? A pessoa, esporadicamente, está enfastiada de fazer alguma x ou y coisa esporádica, não um evitar completo das atividades quase que todas. Um outro possível sinal da doença de Alzheimer é mudanças na personalidade. A pessoa tinha uma personalidade, foi assim anos a fio e depois do nada ela torna-se uma pessoa ciumenta, ou uma pessoa medrosa, ou uma pessoa desconfiada, ou uma pessoa acumuladora que começa a colecionar, 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 e ter várias manias que não se tinha antes. É muito comum um ciúme patológico, é muito comum medos infundados, é muito comum pessoas que tornam-se extremamente desconfiadas de achar que todo mundo está para querer roubar, para enganar, para fazer o que, ou pessoas começam a ganhar hábitos de acumulação, acumular objetos, coisas, não joga nada fora e sempre quer juntar mais coisas. O normal é ter alguma ansiedade, alguma depressão na vida e a pessoa ainda continuar sendo quem ela é. Não ter uma mudança de personalidade abrupta. Você aí que está vendo o nosso vídeo, se você conhece alguém que possa ter algum desses sintomas, envia o link do vídeo para essa pessoa para ver se ela pode ter elementos ou não que faça pensar na doença de Alzheimer. E se você gostou do vídeo, veja aqui ao lado que eu preparei uma surpresa muito legal para vocês e um teste para ver se tem ou não tem doença de Alzheimer. Temos outros vídeos relacionados ao tema no canal e se inscreva no canal, dê aquele like, dê aquele joia e compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais.